Como se faz o seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Biologia pra explicar, o rio vem pra disfarçar. Pode alguém derdoencar, você que há um Deus amigo algar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio conto, resposta certa então. Dono de toda a ciência, saber o que é em poder. Não dá-me de beber, dá-me a fonte da vida. Antes que o ar já cresce, ele já era Deus. Não dá-me de beber, dá-me a fonte da vida. O ar é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. O ar é igual ao seu olhar. Eu te amo pra explicar, o rio vem pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus amigo algar. O ar é igual ao seu olhar. Amém.